Fora Está fria que é bom Olha, tenho aqui o Aníbal À venda Tens? Tens Eu não Todas que esta merda está fritmo, caralho Tens 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 E aí E aí E aí E aí E aí Sem dó nem piedade E aí E aí Se perder baixo Pode ser que não Vamos ver O que é que vai dar Já tens aí um joker senpai Dá dizer que é smurf O sova do lado deles Epá Ontem jogámos contra um gajo de sova Puh Não estás bem a ver Estava bruto Bruto O gajo A malta plantava As setas de choc Caíam mesmo no sítio Onde a malta estava a plantar Matou o surro Uma ou duas vezes assim Que eu volto É sério O gajo estava mesmo bruto E já estou a 30 Foda-se Olha Matei a Reis Mas o robô da Reis Fodeu-me Tens um aí Que é a Viper Cabral Já sabe que tu estás aí Pontas aí Vai jogar para baixo Se ele te aparecer lá em baixo Essa arma não mata Não interessa Plantámos Fizemos dinheiro Bote-se de tringa Boa sim senhora Esta merda é boa Gastei bolas Gastei bolas no tanto Gastei bolas no tanto Mas se acertares nos gajos Acerta E mata Olha a gaja Já tem uma arma Das novas Olá Pio Ui Cuidado que o ataque acaba Antes do sniper Filha da puta Tinha que me fazer logo Olha para aqui Viste? Vi Vi que essa sova Essa sova joga muito É smurf Deve ser Não é deve ser É como eu estou-te a dizer Olá Pio Olá Pio Olá Pio Olá Pio Olá Pio Ninguém vê para quem pode ser Tens um debodores Tens um debodores Já temos um AFK Afinal não estava a AFK Estava a procurar a arma Pois Para não gastar dinheiro Ui Uia 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 Não Não Nia nossa senhora da THIS Vem jogar com o combo Duke Vamos lá. Deixa esse acessório eu a disparar, que ela já me viu. Caralho, menos 130, filha da puta. O que é que o Sate vai fazer para você? Está em cima da caixa, em cima da caixa, em cima. Aqui? Sim. Filho da puta Quebrou Exatamente no sítio onde eu estava Lucy Até mete nervos esta merda Foda-se Olha Vamo Sai da frente, olha o caralho Vamo Vamo Vai Vamo Cuidado Vamo E daqui? Vai lá Vá lá Por acaso foi eu sempre Eu sempre que cabrão Ele já tinha levado tiros Os tiros de lá Também eu daquele lado Eu sim, este filho é da puta Então e a race Vê-me eu fazer ultimate Parece que meter-me mesmo à frente Eu não falo inglês ao menos, eu posso não perceber nada mas ao menos ainda sei alguma coisa Está lá a reis em baixo, olha eles estão com menos um ELs Não, eles estão com os motores, viu? Sim, eles estão com os motores Sim, eles estão com os motores Estão com os motores Estou ganhando água És tu que estás no Ivan? Estou debaixo Estou debaixo Oi Nice A gente nunca tem a sorte Dos outros gays desconectarem Nunca 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 Você pode pedir a quem quiser Você pode pedir a quem quiser Você pode pedir a quem quiser Certo Pronto No lugar Estou atendendo Estão aqui Estão aqui Sorte o de cortes Sorte o de cortes E este é o MEU MUNDO! Mano, roda, roda! Rotate boys, rotate! Caralho, parecem cavalos Como é que este cabrão... Mata a gente que acaba a arma? Os dois! Falhaste Vai direito, vai direito! Ah não, 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 não é Vai agora que ele está... Já não temos tempo Calma O 효지는 An gagas Tchau Calma Ansia Quebram Inscreva-se Há mais volta Falei! 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 Se cuisera por lá na época Tá se wrong porcher o que nós temos Quanto? Quanto? Tchau e qual Viste a granada da caixa? Bateu lá em cima e voltou para baixo Home. Coração Bateu aí. Bateu aí no andar Window Word He's on top Tome, tome, tome Ok, ok Defuse Nice, nice BOOM Soba, soba, soba Agora vou já lixar a Viper Queres ver eu lixar a Viper já? Sai daí que eu vou fazer o ultimate Boa noite Olha, não, o matei Matei agora, mas foi com a arma Fala 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 A CYFA é melhor E aí Mas por que é que eles chegam ainda aqui, caralho? Eu vi o gajo a disparar para ti e ainda fui tentar te salvar, morrestes? Morrei Está bem, mas estávamos os quatro, ao menos ficavam dois Só ficámos dois, só fica eu e tu Foram todos à procura dele Olha, desconectado o gajo dos outros lados Vai, vai, vai Temos a hipótese, pitiroso Não de ser Vai Tu até podes subir Ah não Já com um ralho, pois Revelando a área Estão aqui Agora estou de choque Preciso de cura Preciso de cura Preciso de cura Preciso de cura Te cura Te cura Vídeo Obrigado Vídeo 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 Ainda vens para o Pitiroso. Ainda vens na saca do Pitiroso. O gajo já cá está. Foi legal os cheats. Olha a Figueira para ter um... Já joga com aquela gaja. Da minha equipa. E foi ontem. Foi ontem. Descarreguei um carregador. E não o matei. Manda o veneno lá para baixo. Foda-se. Rotate-se. Rotate-se. Caralho, as setas já me apanhou. O gajo já pôr as setas. Está um double-dorce. Está um double-dorce. Está um double-dorce. Foda-se. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Go away. Caralho. Tchau. Nice try. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos ter sorte. Vamos ter sorte. Bom dia. Tchau, tchau. 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 então competitivo uma coisinha rápida aqui está 14-2 a gente a ganhar 14-2 a gente a ganhar a gente a ganhar o o o o o o . 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 O cabrão do martelo veio aqui beber café. Espera um bocadinho. Olha onde é que ela está. A gaja queria-me levar com faquinha mas fodeu-se. Nada pitiroso que a gente ainda dá a voltar isto. Já deste. Agora é manter. De onde pique-te-me? Se a gente fizer o que temos a fazer não picar e eles têm que picar. Entrou lá para dentro. Está aqui na esquerda. Está aí à esquerda. Está aí à esquerda. Caralho. Ele já é ulti. 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 Não derrotas, obrigado Vem lá Obrigado José, vou ver a máquina, calma O que é que deu 180? O que é que deu 180? Oh, escolatera Goei, 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 goei Eu não sei Eita O que é isso? E B, E B, E B Tava dentro, tava dentro Ah, caralho, mais o adequado Ah, caralho, mais o teclado É bem, é bem Foda-se Que merda Como eu tenho o teclado do lado, eu vou arredar para a esquerda, toco sempre na merda do teclado Foi como eu há bocadinho morri, porque tinha o telefone ao pé do rato, bati com o rato no telefone Foda-se Tava no telefone Tava no telefone Eu já vi, porque o cabrão, pera Ele já ta vi que a fé Esta quase acabada o que é isso? o que é isso? o que é isso? Go A, go B, go B, go B Ei, 1 G Está aí, já morreu Olhe Quem é o em cima do teu veneno fodeu-se Ouviste Miquel? Uhum Também é cá Vem cá, moço Falta duas, vamos Estou revelando a área Estou chegando Estou chegando Não Não, 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 não. Eles estão aqui Vai 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 Boa Boa caralho Match point Olha lá Agora essa merda Eu compro para toda a gente A Bíblia Delícia O que ele acha? A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia O gajo só sabe mandar a mesma seta O que ele acha? Não pegue, não pegue, Killjoy, não pegue. Vem, 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 vem. Não pegue, não pegue. Não pegue, não pegue, não pegue. Mas entretanto quando vieres aqui diz-me que eu estou por aqui. Está bem, está bem. Está bem? Olha, subi, aumentei. E tu? Aumentaste. Aumentou. Ah, fixe. Já temos margem de manobra. Até já então. Até já.